Estamos de volta, hoje estamos discutindo arte e educação. Eu queria levantar um ponto agora, que a gente tem uma lei, 13.268, 2016, que garante que todas as escolas devem preparar seus professores e implantar o ensino das artes visuais, dança, música e teatro no período de cinco anos. Ou seja, 2021 completa cinco anos na educação infantil e médio. Queria saber do Luiz, Luiz. Você que trabalha mais diretamente na arte e educação, isso é uma realidade? A gente já está vivendo essa realidade? Infelizmente, não. A gente não tem as escolas de formação sendo mais estimuladas, formação do profissional que vai atuar nas escolas, da educação artística nas mais diversas vertentes. Elas não estão em número o suficiente, então nós não temos um quadro de professores e professoras, professoras, grande maioria do nosso magistério, que possa ocupar. Então, o que acontece é que forçam um pouquinho para que a lei seja cumprida, colocando profissionais de outras disciplinas, mas nem sempre, embora a arte seja de todos nós, não é algo que caiba num tipo de profissional, ele cabe na pessoa plena, a arte está em nós de maneira imantada. Então, mas mesmo assim a gente precisa, porque toda arte tem conhecimento, todo conhecimento tem imaginação, como diz Ana Mai Barbosa. A gente precisa ter essa formação para poder, inclusive, entender a arte do jeito que a Renata falou. Inclusive, ela quer fazer um comentário sobre a fala da Gisele, e eu não sei se vou preparar para ela também um pouco disso, mas esse comentário de que a arte, ela trabalha com a crítica e com a criatividade, com a criticidade e com a criatividade. Ela é para olhar o mundo e dizer assim, eu faço parte desse mundo, eu faço literalmente esse mundo, fazendo poesia, fazendo dança, se não é dançarino, é dançante, se não é ator, é atuante. A gente pode realizar no mundo, eu estou fazendo várias menções ao pensamento do Augusto Boal também, que acabei de fazer agora. Mas, assim, a gente está aí, isso é transformador. Então, a arte é uma maneira da gente fugir um pouco da imposição do pensamento simbólico que não é produzido pela gente. A gente, com a arte, produz pelo pensamento sensível, que sempre temos, nos movimenta em tudo, para ler o simbólico e refazer o simbólico, ressignificar, reler, não seguir o que está escrito, simplesmente seguir o que está escrito, sim olhar de maneira mais crítica para o mundo. A que vocês atribuem essa resistência que parece que o Brasil tem de entender essa potência que é a arte na educação? A arte é sempre vista como coisa menor, quando tem aula de arte, dá um papel e um lato de cor ali para poder pintar. E eu sempre observei isso, que tem uma dificuldade de entender a potencialidade da arte na educação. Queria saber de vocês, na opinião de vocês, a que vocês atribuem? Por que a gente não sai desse lugar? Entendeu? Bom, acho... Eu acho que falta um pouco também de vontade, cara. Não vontade da gente que faz arte, sabe? Eu acho que é uma estrutura... É uma estrutura que eu acho que... É o que o Luiz falou do simbólico. Simbolicamente, as pessoas veem um artista ou um professor de arte como isso, como uma pessoa que vai ali só alegoria, é alegoria dentro das matérias mais importantes, ditas mais importantes, e que não é verdade. A gente cumprimenta, não só cumprimenta, mas a gente é, sim, uma importância para o processo educacional da criança. Isso eu não tenho dúvida. Isso aí a gente vê nessa ociosidade toda que a criança hoje... Bota a casa da Vó do Amor. Hoje, vendo a criança querendo assistir um espetáculo, a criança querendo fazer uma oficina. Então, assim, isso é falta de estímulo da parte que não cabe a gente que está na ponta. Cabe a estrutura chegar a gente a fazer. O Luiz falou muito certo. Muitos professores que estão aí fazendo ou tentando fazer algo de arte nas suas salas de aula, e isso eu acho muito errado. Eu acho que o professor de arte, em cada segmento, ele tem que ter um professor de arte e na sua atuação. Se o cara é de música, o cara é de música, se o cara é de teatro, o cara é de teatro. Agora, aí chega o professor de música dando aula de teatro, fazendo uma mistura que não pode ser. Então, a gente tem que ter uma estrutura de que cada pessoa, cada profissional, para aquilo, licenciado para aquilo de alguma forma, ele tem a estrutura para ele estar naquela aula fazendo o que ele está profissional para isso. Entendeu? Agora, não. Um professor, não desmerecendo, acho que isso aí também é uma força de vontade danada do professor, às vezes, fazer com que o aluno se mobilize. mas essa não é a estrutura que a gente queria. Infelizmente, fica essa indignação de todo professor de arte que você pode conversar sobre isso. Eu acredito que a gente falta estrutura para isso. Pegando um pouquinho de tudo que todo mundo falou, acho que a falta de vontade política também e uma certa maldade na condução das nossas práticas políticas que colocam o artista muitas vezes, e aí o artista que estou falando, estou falando dos artistas, estou falando do professor de arte, estou falando daquele que transmite conhecimento através da arte, como uma pessoa que não produz, não contribui para a nação. Isso é de uma maldade? Por quê? Primeiro porque a gente não divulga, estou falando a gente, nação, governo e tal, a gente não divulga quais são os números também que são produzidos economicamente através da arte para o nosso país. Então, parece assim que o governo está dando um dinheiro para a gente fazer nada, porque a gente é vagabundo e a gente trabalha muito, a gente trabalha muito em todas as pontas, em todas as regiões. Então, há um pensamento relacionado a isso de que não há uma produção econômica relativa à arte em si, à produção cultural, quando há e o PIB é alto, não é pouquinho, não. E uma outra coisa é de que aquilo não tem relevância, de que aquilo não muda efetivamente a vida das pessoas, que as pessoas precisam se formar para ser engenheiros, que as pessoas precisam se formar para ser médicos, que as pessoas precisam se formar para ser, enfim, cargos desse nível. não desse nível, mas dessa natureza. E a gente sabe que há por trás disso também um outro pensamento é de que quem pode mudar estruturas, quem pode, como o Luiz falou, ressignificar o mundo que nos foi dado, que nos foi apresentado, são os artistas, são as pessoas que estão produzindo conhecimento, são os professores, são essas pessoas que estão produzindo ideias, formulando ideias e ajudando outras pessoas a terem suas próprias ideias. E isso dá muito medo, não é? Isso dá muito medo. Dá muito medo você, para uma outra pessoa que não comunda dos nossos pensamentos aqui, de repente, você virar para uma criança e falar assim, olha, o livro de história que você aprendeu no colégio, ele está incompleto, amor. A gente tem que rever essa história. esses tais e tais e tais e tais personagens foram omitidos. Então, tem engenheiro negro, por exemplo, tem romancista negra, por exemplo, tem tais e tais e tais atores. Lá numa tribo indígena, não sei, na Amazônia, tem o pessoal lá fazendo um cinema bom, de qualidade. Isso amplia a visão. Isso dá medo. Então, eu acho que a falta de vontade política, acho que a... Eu estou usando uma palavra que não é nem a que eu queria usar, porque não está me ocorrendo outra no momento, mas há uma maldade, uma... Porque as pessoas estão formulando e estruturando a sociedade que não prevê mudança, mas a gente está aqui para isso, para promover a mudança. Então, é isso. É uma tentativa de sufocar a todo momento, a todo instante, essas pessoas que estão aí. Eu acho que vem também pela questão do medo, porque é mais um poder que você dá. Uma criança que é letrada, muito bem letrada, uma criança que está ali, que faz arte, que faz... Ela tem uma outra visão. Ela tem um senso crítico muito grande. Imagina, uma criança que desde pequena está acostumada com as artes. a gente tem exemplo de filhos, de amigos nossos que, nascido e criado ali dentro do teatro, na coxia, a criança é um outro universo. É uma criança muito mais articulada. Então, isso dá medo também. Pegando esse gancho da Renata, isso dá muito medo. No nosso governo, hoje em dia, a gente olhar isso e falar assim, nossa, eu já... Está bom, ele já sabe ler, escrever, fazer continha. Então, isso está bom. Para que ele vai querer mais? E sem contar que a arte, o céu é o limite, gente, para quem é artista. A gente sabe muito bem disso. A gente sabe que o que a gente quiser fazer com a arte, a gente vai fazer e eu acredito muito que o mundo vai mudar muito também por meio da arte. Então, se essas crianças, elas têm esse ensino, se elas têm a questão da arte dentro das escolas, desde pequenininho, ninguém segura elas lá na frente. Vão ser adultos muito melhores. pensar fora da caixa, pensar fora da caixa, sair dos moldes, dos padrões. Exatamente. Assusta. E falando em pensar fora da caixa, a gente já está chegando ao final do programa, eu queria que vocês deixassem aí o que vocês acreditam, o que pode ser feito para essa transformação, para a gente realmente conseguir fazer com que as escolas pensem fora da caixa, para que essas crianças tenham o direito de pensar fora da caixa. Bacana. A escola não pode ser uma caixa, separada do resto, ela tem que permeabilizar a história do aluno, da sua comunidade, precisa se comunicar com esses saberes que estão no entorno. Isso aí nós sabemos muito. E numa sociedade de superconsumo que temos e que o tempo todo estimula apenas o passivo consumidor, a arte produz produtores. E produzir produtor, produzir gente que produz, é altamente revolucionário. Por isso o medo que foi citado aqui agora, porque sabem muito bem disso. Não é à toa que o teatro foi preso num edifício. O teatro é o nome da arte, mas o nome do edifício também se deu o mesmo nome. Para a gente confundir, só pode fazer teatro lá, só os autorizados poderão entrar naquele edifício, tanto para fazer como para assistir. São essas caixas que precisam ser abertas, na minha opinião. Bom, eu acho assim, essa questão, o que fazer é continuar fazendo, é não desistir. Os que fazem, os fazedores de arte, os fazedores de arte e cultura, de arte e educação, é continuar fazendo. Eu acho que isso prova, quando o Luiz fala que a gente sai do edifício, o teatro é um edifício, a prova disso é que o nosso não é dentro da casa, é no quintal da casa. Então, isso vem também dessa necessidade também de a gente, a gente poderia ter colocado dentro da casa. Não, então vamos fazer fora. Então, a gente começa a fazer isso e eu acho que uma forma disso acontecer é não parar. Os fazedores continuarem fazendo e os apreciadores com toda certeza vão continuar apreciando. E fazendo também. Também. Essa reflexão que o Luiz trouxe é extremamente importante, essa coisa da gente chamar o espaço físico onde acontece a arte de teatro, porque é muito mesmo essa ideia de que só alguns podem acessar aquele espaço, só alguns podem consumir e podem fazer a arte. E, na verdade, o teatro é liberdade, ele pode ser feito em qualquer lugar, na rua, enfim, em qualquer espaço onde a pessoa quiser se manifestar, pode ser. Gostei muito dessa reflexão. Mas vamos lá, Renata, por favor. E o Luiz falou isso, você ratificou, e eu estava pensando aqui como nas comunidades africanas a arte e vida estão muito imbricados não existe muito essa divisão que a gente, aqui no Ocidente, a gente sistematizou, organizou tudo, colocou as coisas nos seus lugares para controlar, para exercer poder, domínio. Então, é muito bonita a imagem que o Rodrigo e a Gisele trazem do teatro num quintal, numa casa. e o teatro e a arte, no geral, podendo ser vivenciada, experienciada e acessada por todos. Eu acho que é isso, é continuar fazendo, como o Gisele falou, é encontrar formas de fazer. agora, por exemplo, eu estou fazendo uma peça virtual pelo YouTube, é outra loucura, está muito longe de ser o teatro que eu gostaria de estar fazendo, mas é uma possibilidade que a gente encontrou para continuar exercendo, exercitando, tocando as pessoas, é continuar fazendo e é encontrar formas de cada vez mais entregar isso que a gente faz de uma forma democrática para as pessoas. Rodrigo! Eu gosto de uma fala do Luiz, eu vou até falar assim, ele fala do teatro, que o teatro é a única arte que ganhou um edifício chamado teatro. Dança não tem, o lugar dança, o lugar... O teatro ganhou o lugar teatro, realmente... É o cinema também, mas o cinema é por questões técnicas e econômicas e o teatro é por questões políticas, eu acho, principalmente. E aí eu acho muito interessante essa fala porque realmente a gente... Se a gente fosse fazer teatro, a gente seria o quê? Um operário. E a gente é um operário, na verdade, da arte. A gente faz teatro de formas... De várias formas e em vários lugares. Então, a gente vai fazendo... com que exista teatro em vários outros lugares sem ser o prédio teatro. E a gente não pode deixar de fazer. Independente... A gente, com tantas dificuldades, a gente consegue ainda fazer. Agora, então, com uma possibilidade que a gente teve, a gente está fazendo melhor ainda. Claro, é uma qualidade maior em função de não se preocupar tanto com a verba. Mas, mesmo assim, a gente nunca parou. Desde 2016, o Teatro A Céu Aberto é o Teatro A Céu Aberto, mesmo que uma vez, pingado, uma vez no mês, a gente trazia algum grupo de teatro que iria apresentar para as crianças do Saco Açú. E mesmo com uma verba mínima, conseguida com a comunidade. Então, assim, a gente não pode deixar de fazer. A gente tem que lutar para continuar fazendo. É isso. Então, é muito importante a experiência de vocês, porque, quando a gente está falando em sair da caixa, até mesmo esse conceito de arte-educação, ele é amplo, não é só na escola formal, mas dentro da sua comunidade, com seus vizinhos, enfim, em qualquer lugar você pode estar trabalhando arte-educação, a experiência do Teatro do Oprimido, que o Luiz é uma das referências, também é uma experiência de arte-educação. Então, assim, estou muito feliz com esse programa, porque a gente conseguiu falar desse tema com a plenitude, com a magnitude que ele merece, que é um conceito muito maior, muito aberto, e estou super feliz. Eu queria agradecer imensamente a presença de vocês aqui, por vocês poderem trazer a contribuição de vocês, com o trabalho de vocês, com o ativismo de vocês. Muitíssimo obrigado pela presença de todos e todas. Abraços. E a gente conta com você, Ricardo, e você, Renata, também. Um dia conheci a Casa da Rodomor, vamos lá um dia, a gente tomar um café lá, tá bom? Eu quero também citar que eu estou dentro de um espaço cultural em Santa Cruz, solar, está invertido aqui, significa sala de encontros, leitura e artes, está aberto para quem quiser, na Casa Ser Cidadão, que é uma associação, que é uma ONG, aqui em Santa Cruz, num prédio do século XIX, primeira metade do século XIX, aqui venham visitar, aqui a Ser Cidadão, o nosso solar e também a Casa da Rodomor. Assim que a pandemia nos permitir, vai ser um prazer enorme poder reconhecer esses espaços aí incríveis na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Gente, muitíssimo obrigado e a você de casa, obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho